Vamos falar aqui de parâmetros iniciais, nunca é demais, né? Agora vou fazer um resumão aqui pra vocês, baseado nos modos convencionais e todos os parâmetros que a gente tem previstos pra cada um, tá bom? Não vou entrar muito em consideração aqui sobre a questão de pacientes um pouco mais grave ou não, mas vou deixar uma palinha também e na sugestão aí tem vídeos mais completos pra vocês complementarem também o raciocínio de vocês, tá bom? Meu nome é Luciano Guzmão, aqui é mais uma aula aí da ventilação mecânica prática. Quem não curtiu o canal, curte aí e segue aí comigo pra gente falar nunca é demais parâmetros na ventilação mecânica, principalmente pra quem tá começando aí a ter uma visão geral de quais são os parâmetros entre os mínimos e o máximo. Levando em consideração aqui, tá gente? Ventilação mecânica de pacientes assim, mais submetida a ventilação, mais tranquilas, tá? Perto do convencional, perto um pouquinho mais da nossa rotina. Sem levar em consideração aqui pacientes graves, SARA, né? Os pacientes COVID que a gente tá vendo muito por aí, tá bom? A gente também tem aulas mais específicas pra esse tipo de paciente, tá bom? Então, num contexto geral aqui dos nossos pacientes, dentro de uma ventilação que a gente espera de um doente crítico sem ser um grande extremo de uma SARA, por exemplo, tá bom? Então, quais são os nossos parâmetros, que são os parâmetros dos ventiladores e dos modos básicos, tá bom? É claro que cada máquina, às vezes pode ter uma nomenclatura um pouco diferente, tá? Mas o funcionamento, o princípio é o mesmo. E eu vou citar algumas coisinhas aqui também. Quais são os nossos modos convencionais? Então, o TCV, o PCV e o PSV, tá bom? VCV e PCV são as ventilações controladas, onde o paciente faz ciclos controlados ou assisto controlados, que é quando ele inicia o ciclo. Porém, a máquina mantém e finaliza, por isso se chama ciclo assisto controlado. Em PSV, que é um modo mais livre, um modo mais pra treinamento muscular respiratório, pra desmame, são ciclos todos assistidos. O paciente que vai fazer, o tempo que ele quiser de inspiração, a frequência, né? Então, a gente vai falar um pouco dessas diferenças também aí dos modos. Agora, a gente vai focar inicialmente nos modos controlados, tá bom? Ventilação com controle de volume e ventilação com controle de pressão. O que é a ventilação com controle de volume? A gente vai dar um volume pro paciente, tá? E a máquina vai garantir aquele volume pra ele, tá bom? O que é o controle de pressão? Você vai dar um pulmão pra máquina, pressurizar o pulmão daquele paciente, ou seja, vai um volume lá pra ele, porém, não é um volume garantido, não é um volume fixo, né? O controle vai ser pré-sórico do sistema. E aí pode caber mais ou menos volume, dependendo da qualidade da complacência desse pulmão e de quanto de pressão você tá dando, tá bom? E a ventilação com pressão de suporte, você tá dando uma pressão de ajuda durante a fase inspiratória, tá bom? Então, quando você controla o volume, você não controla a pressão. E quando você controla a pressão, você não controla o volume, vou me apaiar. Tá? São esses conceitos aí que vocês já sabem também. Muitos já sabem, quem não sabe vai saber, vai aprender cada vez mais. A ventilação realmente sempre tem muitos detalhes, muitos complexos. Vejam todas as aulas aí, vocês vão aprendendo cada vez mais, beleza? Então, vamos lá. Volume controlado, pressão controlada, PSV. Vamos levar em consideração agora VCV e PCV, tá bom? Existem três parâmetros, gente, que independente do modo, independente se é controlado, se é assistido, se é no modo avançado, sempre vai ter esses parâmetros pra você ajustar. Independente da máquina, independente. Você sempre vai ajustar. FIA 2, PIP e sensibilidade, tá bom? O que é FIA 2? É a fração inspirada de oxigênio. Aqui a gente inspira 21%. A gente vai ofertar pro paciente o mínimo, que é 21%, ou algo entre o mínimo e o máximo, que seria 100%. Ou seja, tudo que a gente tá mandando pro paciente é oxigênio. Então, a gente tem esses dois extremos, tá bom? Então, assim, eu não sei ainda o quanto de FIA 2 esse meu paciente precisa. Então, se eu não sei ainda, existe uma variação um pouco na literatura, isso vai muito da sua equipe também. O que vocês vão colocar de padrão ali, de protocolo, entendeu? Porque você pode ajustar e receber esse paciente com uma FIA 2 de 60% acima disso, ou de 80% ou de 100% propriamente dito, tá bom? Se você não sabe o quanto de FIA 2 realmente esse paciente está precisando ainda, acabou de entubar e tudo, tá monitorando ainda, né? Em geral, as indicações é ter 100% do seu doente, né? Então, ter 100% pra ele, tá bom? E o quanto antes você vai reduzir essa FIA 2 pra que você atinja uma saturação alvo, que não precisa ser maior do que 97%, 99%, 100%. Não necessita disso. A gente sabe que a hiperóxia mata, né? Então, assim, não é naquele momento que aquele excesso de oxigênio vai culminar, vai culminar no óbito desse doente, não é isso, né? Mas, assim, você pode afetar esse 100% inicialmente por uma questão de segurança. Você não tem por que deixar esse paciente um pouco cênico ali inicialmente, beleza? Então, você vai dar 100% e reduzir o máximo, tá? Para a SPO2 a algo. Que é em torno ali de 96%, 94%, 92%. Vai dependendo do tipo de paciente que você tem na mão. Se você já tem um paciente que ele já é hipoxicênico crônico, por exemplo, né? Você não precisa exigir que ele sature 99%, sature 6%, desnecessário, tá bom? Então, quanto antes, você vai reduzir o seu FIO2 para a saturação alvo, a depender do paciente que você tem na mão, tá bom? A PIP, o que é a PIP? PIP é pressão positiva ao final da expiração, né? Isso quer dizer que o paciente inspira, expira e não esvazia todo o pulmão, tá? Lembrando que a gente está falando de pressão positiva, não tem nada de fisiológico nisso, porque o nosso fisiológico é pressão negativa. E aqui a gente está falando de ventilação mecânica, que é pressão positiva. Então, eu tenho uma pressão que faz força contra a parede, né? As moléculas ali, o ar faz força contra as paredes. Então, tem uma pressão máxima no expiratório. E durante a fase expiratória, ao final da fase expiratória, esse pulmão não esvazia inteiro. Fica ali, né? O volume fica, o pulmão deixa esse pulmão aerado, deixa esse pulmão aberto. E esse volume ali, ele está gerando uma pressão na parede, que a gente tem uma pressão mínima, que a gente chama de pressão ao final da expiração. Famosa I. Quanto que você vai ajustar? Tanto IPCV quanto IPCV, tá bom? Entre 5 e 8 centímetros de ar. Ou seja, o mínimo é 5 e o máximo do mínimo ali é 8. O paciente está tranquilo, tudo, não tem história de longa expiração, não é assim. Então, esse paciente já tem um trauma ali, já tem uma história de longa expiração, já é um pouquinho mais curtinho, opa! Então, de repente, você, em vez de 5, pode, de repente, admitir ele com 8. Nenhum problema nisso, para que você mantenha essa pipinés com 1 ou mais aerado. E aí, o ideal, depois, obviamente, conforme a necessidade, você ir estabelecendo a pip ideal de forma individualizada, seja por uma pip table, seja por um recrutamento, por uma titulação de pip, um recrutamento desnecessário nesse momento inicial, talvez não seja o caso, mas a gente pode ter casos também mais graves que, de repente, seja indicado, tá? Mas, a princípio, de 5 a 8 e nos casos mais extremos, que você tem que, realmente, titular a pip ideal desse doente, para que você, realmente, estabeleça a pip de forma individualizada, ideal para esse doente. Beleza? Sensibilidade. O que é a sensibilidade? Para quem que ela serve, né? E como que a gente vai ajustar ela? A sensibilidade é o parâmetro de ajuste entre, de interação entre o paciente e o ventilador. Beleza? Isso quer dizer que, se o paciente, ele tiver menos sedado, ele estiver acordando daquele coma, seja coma mesmo, seja como induzido, né, por medicamento e tudo, esse paciente começa a acordar e ele começa a participar da ventilação mecânica, ou seja, fazendo ciclos assistiocontrolados ou assistido propriamente direito, ele precisa de uma comunicação com a máquina. E esse canal de comunicação é a sensibilidade, tá? Então, assim, o paciente, ele vai estar num circuito fechado, tudo bem? Então, na hora que ele contrai a musculatura, ele vai sugar, né, ele vai buscar o ar, né, ele vai botar o ar lá para dentro. Então, considerando que ele está num circuito fechado, na hora que ele puxa o ar, ele roda a pressão do sistema e desloca fluxo. Ou seja, eu posso ajustar a sensibilidade do ventilador, tanto a pressão quanto o ar, fluxo. Não é pressão que a gente vai ventilar, nem fluxo que a gente vai ajustar. É sensibilidade, a pressão e a fluxo. São coisas diferentes de pressão respiratória mesmo, ou fluxo do que a velocidade, como que o volume, não. Então, calma, sensibilidade é só um parâmetro pequenininho de pressão e fluxo, no qual a máquina vai identificar a alteração, ou pressão ou fluxo, ou tem máquina que permite que você ajuste os dois, e aí o que o ventilador identificar primeiro, ele pega e dá a ventilação para o paciente, né? Ou seja, ele faz um ciclo aciso controlado. Ou seja, se você está ofertando uma frequência para esse doente, e aquele paciente está fazendo só aquela frequência, ele está a ciclos totalmente controlados, tá bom? A máquina inicia, mantém e finaliza. Agora, se o paciente quer uma frequência acima do que você ajustou, é direito dele respirar. Então, como que a máquina vai fazer essa interação? Por meio da sensibilidade. Ele vai alterar a pressão e fluxo, né? Conforme você ajustou a sensibilidade, o ventilador percebe, e aí manda, então, aquele ciclo para ele, que a gente agora vai chamar de aciso controlado, só pelo fato dele ter iniciado. Mas o ventilador mantém e finaliza, por isso o ciclo assisto controlado, beleza? Isso considerando, você vê e percebe, tá? Sensibilidade. Então, a gente ajusta a pressão em menos meio a menos dois, que é centímetro de água, ou seja, ele rouba a pressão, né? E fluxo de 1 a 3 litros por minuto. Como que você vai escolher assim? Em geral, o fluxo é um pouco mais sensível, tudo, e qual que é a grande sacada de você estabelecer uma sensibilidade à pressão, ao fluxo, o valor em si? O que que tem que ficar estabelecido? Tem que ficar estabelecido que a sensibilidade tem que estar fácil o suficiente para o paciente contrair, ou na sua altura, e receber aquela ventilação de uma forma sincrônica, e difícil o suficiente para que o ventilador não fique disparando sozinho, achando que é o paciente. Que a gente chama de autodisparo. Então, a gente não quer nenhuma das duas situações. O paciente tentar e não conseguir, que é a sincronia de disparo ineficaz, então a gente não quer isso. Ele tem que contrair e receber. Ele tem que contrair e receber de forma sincrônica. Então, tem que estar sensível para ele. Ok? E, ao mesmo tempo, não pode estar tão sensível ao ponto da máquina ficar autodisparando sozinha sem o paciente estar nem pedindo. Beleza? Então, como você vai saber, assim, vou fazer uma escala aqui e depois eu apago, tá bom? Então, se você considerar o zero, o paciente deslocar menos meio é mais fácil do que ele deslocar menos dois, é mais fácil do que ele deslocar menos cinco. Ou seja, quanto mais perto do zero, mais fácil. Quanto mais longe do zero, mais difícil. E se for em fluxo, o mesmo raciocínio. Ele deslocar um litro por minuto é mais fácil. Ele deslocar três é mais difícil. Então, você pode escolher aí, por exemplo, o menos um de pressão e aí vai dar qualidade da sua marca, da decisão da sua equipe. E aí você escolheu iniciar com o menos um de pressão, por exemplo. Tá difícil para o paciente? Diminui. Tá fácil demais a máquina estar autodisparando sozinha, sem nem o paciente fazer esforço? Aumenta um pouquinho. Ou você pode trocar entre fluxo e pressão para ajustar também conforme a necessidade do doente ou da qualidade da máquina que você tem na mão. Em geral, o fluxo é, teoricamente, um pouco mais sensível. Então, se tiver autodisparado em fluxo, por exemplo, você pode ajustar a sensibilidade à pressão. Se ele estiver fazendo inalação, com pressão, com fluxo externo, por exemplo, vai confundir a máquina. Ele está vindo um fluxo que não é ela que está gerando, né? Que não é o paciente, né? Então, o mais ideal é você deixar a sensibilidade à pressão, por exemplo, nesses casos também. Então, fica a dica, tá? Para você ajustar a sensibilidade. O mais fácil possível para conforto do doente e o mais difícil possível para evitar autodisparo dentro desses parâmetros aí de tossibilidade. Fechou? Então, todos os parâmetros, todos os modos, você vai sempre ajustar a ferro a dois e a sensibilidade. No final, eu vou falar da característica do PSV, tá? Para todos esses. Primeiro, eu vou focar aqui no PCV, PCV. Volume. Como é que você estabelece? Eu não controlo o volume em PCV. Então, não controlo aqui volume em PCV, tá? Então, eu só controlo o volume em volume controlado. E aí, eu vou fazer o quê? Ventilar o meu paciente de 6 a 8 ml, quilograma ideal. Se o paciente tá gordinho ou tá magrinho, isso não importa. Você tem que calcular o peso ideal do seu doente ou ter as tabelinhas ali aproximadas que vai ter o gênero do seu paciente e a altura dele e aí você tem o peso ideal. Então, por exemplo, uma mulher é de 1,65m, uma média brasileira ali, tem um peso ideal de 57 quilos. Se ela tá mágica, se ela tá gorda, é um outro problema. Tá bom? Porque o pulmão não é gorda. E aí, você tem que ventilar ela de 6 a 8 ml em quilograma. Ou seja, 6 vezes 57 quilos, 8 vezes 57 quilos e você vai ter o seu parâmetro de volume corrente ideal, tá bom? Então, é claro que isso aqui é dentro de uma ventulação mais convencional e tudo. Se o meu paciente está grave, o paciente sai, o paciente covid aí da vida, possivelmente, se ele estiver precisando fazer uma ventulação protetora e tá com as pressões muito altas, pico, drive-thrash e tudo, possivelmente, você vai ter que entrar num protocolo de 4 a 6 ml de quilograma ideal, tá bom? Mas aí é um caso um pouco mais específico. E a mesma coisa, é só multiplicar 4 vezes o peso ideal daquele paciente e 6 vezes o peso ideal daquele paciente. Então, você pode calcular de acordo com a altura dele, tá? Qual que é o peso ideal e, consequentemente, qual que seria as faixas de volume ideal pra estudante. Beleza? Em PCV, você não ajusta volume diretamente, mas você vai ajustar pressão em PCV, né? Você não vai ajustar em volume, mas você vai ajustar em pressão. E aí, quanto de pressão você vai dar? Quando você está ventilando a pressão, você tem duas pressões pra estabelecer tudo doente. A mínima e uma que vai acima da mínima. Seja ela total ou seja ela delta, tá bom? Quem tem a diferença das máquinas, tem várias aulas também, vários momentos que eu falo dessas diferenças, tá? Quem não compreendeu ou ainda não compreendeu essa diferença, procura lá. Diferenças de pressão, limite, pressão controlada, pressão platô, pressão do pico. Porque vale a pena, tá bom? Mas seja total ou seja delta, em geral, a gente vai buscar um delta em torno de 15 centímetros de água. Isso quer dizer que... Em pressão, eu não controlo o volume, eu vou dar uma distensão de pressão e é claro que... Eu tenho uma pressão mínima, que é a pico. E vou dar mais 15, por exemplo, né? Se eu tiver uma complacência ruim, eu vou gerar um volume baixo, aí eu tenho que ver se está dentro do que eu espero, do que eu desejo. Se eu der 15 de distensão e é uma complacência boa, ele vai gerar um volume maior, porque tem complacência com aquele pulmão. Então, ele vai ficar ali, aí você tem que avaliar se ele ultrapassou esse 8 ou não, porque a gente não quer ultrapassar 8 ml por quilograma. E também não ventilar abaixo de 6, se não for necessário, tá bom? Que isso pode gerar desconfortos e a sincronia nesse doente. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, delta de 15, você vai, dependendo da complacência desse doente, né? Ter o volume resultante bom, melhor ou pior, ok? Então, quando você ventila a pressão, você tem que avaliar os volumes que foram gerados ali. E quando você ventila a volume, propriamente dito, você vai monitorar e avaliar as pressões que geraram aquele volume e gerou no sistema. Aí você vai avaliar a pressão de pico, drive pressure, pressão de batom, né? E aqui você vai ter também, você vai avaliar isso tudo também de pressão. E, além disso, tem que avaliar quanto de volume resultou aquela pressão que você escolheu com aquela complacência que você tem na mão, beleza? E é claro que o paciente tá com uma complacência boa, tudo, não precisa fazer um volumão, tá ventilando bem, então você vai distender bem os químicos pra fazer um volume menor. Então, se esse paciente precisar um pouquinho mais de delta pra frente lá, um pouquinho melhor, você tem uma janelinha ali, possivelmente, né? Isso é um pouco relativo, porque você, alguns, algumas máquinas têm pausa pra você calcular a complacência em PCV, outras máquinas não têm. Por isso que a gente fica ali num delta de 15, pra garantir que a minha drive pressure mesmo, que é o grande parâmetro ali, mais relacionado com a mortalidade desse doente, não esteja acima disso, tá bom? Então, esse aqui seria o meu ponto, mais ou menos, de partida. Um pouquinho mais pra baixo, pra gente ver um pouquinho menos de volume. Um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais de volume. Mesma coisa, você vai ter que monitorar esse doente, tá? E aí, veja a aula de monitorização também, pra que você possa julgar esses parâmetros com mais qualidade. Fechou? Frequência respiradora, tempo índice, relações índices. Todos esses parâmetros se relacionam. Quando você altera um, o outro altera também, tá bom? Então, assim, é preciso que você fique atento em relação a isso, tá? Mas, de uma forma geral, tanto pra perceber quanto pra perceber, a gente vai usar uma frequência entre 12 a 20, normalmente, elas são mais convencionais. O paciente tá mais tranquilo, tudo aí vai ficar mais perto de 12. O paciente tá mais necessitado, tá mais agitado, tá um pouquinho mais perto de 20. Tá, tá com uma demanda aumentada, tá mais, tá com dor, tá ansioso, né? Ele vai acabar exigindo um pouquinho mais próximo de 20. E em situações mais graves, mais sáreas, etc, possivelmente acima de 20. E aí, você vai ter que reajustar também esse restante dos parâmetros. Por qual motivo? Nosso tempo índice é entre 0,8 a 1,2 segundos que você vai ajustar lá na máquina, tá? Porém, o que que acontece? Quanto mais frequência você precisa do doente, ou o doente está exigindo, né? De você, devido ao quadro fisiopatológico que ele tá passando ali. O que que acontece? Quanto mais frequência ele exige, menos tempo índice cabe naquele ciclo, certo? Então, você vai usar um pouco mais próximo aqui do 0,8. Quanto mais tranquilo tá o paciente, a frequência tá sossegada, mais tempo índice vai caber, mais você vai ventilar o paciente tranquilo, de uma forma confortável, entendeu? Então, você tem que fazer um balanço dessa forma. Quanto mais frequência, menos tempo índice, quanto menos frequência, mais tempo índice cabe. Não quer dizer que você vai precisar usar 1,2, mas há uma possibilidade aí, você tem que avaliar a necessidade, né, os volumes resultantes desse paciente, né? E, de certa forma, um tempo índice ali em torno de 1,1,1,1,2 é um pouco mais confortável até com o doente, no sentido de uma ventilação tranquila. Agora, se ele tá necessitando, ele vai querer aquela pressão, aquele volume mais rápido. Então, um tempo índice mais curto vai ser mais confortável pra ele, tá bom? E isso vai ser interessante porque ele vai ficar mais sincrônico com a máquina, tá? Lembrando, claro, né, gente, ele saindo muito desses extremos aqui, e principalmente você precisando fazer uma ventilação protetora, por exemplo, de 4 a 6,5 kg, tudo, possivelmente você vai ter que otimizar a seleção desse doente, tá? Pra que você consiga fazer um controle melhor da ventilação dele, tá bom? E, em situação mais tranquila, você consegue manejar a ventilação tranquila pro paciente, até ele participando, sei que ele está totalmente cedado, que é desnecessário, e tem outras complicações que a gente sabe que existe ali, tá bom? Então, essa é a relação frequência com o tempo índice. E a relação índice, um pra dois, isso aqui não é um segundo e dois segundos não, tá, gente? Relação é uma parte pra índice e duas, ou seja, o dobro pra êndice. Por quê? Por qual motivo? A índice, ela é ativa, tanto fisiológica quanto no ventilador, ativa em casa, né, porque o ventilador empurra lá pra dentro, tá? Só que a ex, o ventilador não puxa o ar lá de dentro, não, né? Assim como na respiração fisiológica, a fase expiratória depende do recuo elástico, do pulmão e caixa torácica. Então, o paciente na ventilação, a máquina vai empurrar o ar lá pra dentro na fase índice e vai simplesmente abrir a válvula exalatória pro paciente exalar conforme o recuo elástico dele de caixa torácica e pulmão. Então, em geral, uma parte pra índice e o dobro pra exalação, beleza? É, claro, aquele paciente que tá bem tranquilo, fazendo uma frequência bem sossegada, ele vai fazer uma relação 1x3, tranquilo, tá? Ou aquele paciente que é obstrutivo crônico, ou que ele tá com um bromo espasmo, alguma coisa assim, o que que acontece? Ele vai precisar, às vezes, de um tempo de exalação um pouquinho maior, tá bom? Mas, seja adequação ou não, é obstrutivo crônico ou não, perdeu com paciência, né, tem alteração da elastância importante, ou seja, o paciente inspira, cabe pouco ali, porque perdeu com paciência, cabe pouca pressão ali, pouco volume, e ele exala muito rápido, ele não vai precisar, muitas vezes, do dobro do tempo pra exalar, ok? Porque ele tá com aquele pulmão, com uma complacência alterada, uma alastância muito alterada, então ele exala muito rápido, então não tem motivo pra você deixar um ponto 2, por exemplo, né? Você pode manter a relação um ponto 2, nenhum problema nisso, mas há uma possibilidade de, nessa piora de complacência, você ventilar um pouco, na necessidade, uma relação um pouco mais próxima de 1 pra 1, no caso de pacientes, tá? Com piora de complacência. Então, uma ventilação convencional, 1 pra 2, 1 pra 3, um paciente mais complicadinho, você pode ir no sentido de 1 pra 1, se necessário. Fechou? E os últimos parágrafos aqui, pausa, índice e fluxo, você só ajusta no VCV, tá bom? Então, você não ajusta no VCV e não ajusta no VCV, tá? Pausa, índice é entreguei o volume, todo o que eu queria. Faço uma pausinha e depois exalo. Essa pausa fica em torno de 30% do tempo índice, o tempo índice é em torno de 1 segundo, então a nossa pausa vai ser em torno de 0,3 segundo. Fechou? Um pouquinho mais, um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, em torno de meio segundo, se necessário, e se couber. Lembrando que se eu tiver com uma frequência um pouco mais alta, talvez não caiba essa pausa aqui. Aí você tem que avaliar, por exemplo, de alto pitornal, curva de fluxo, né? Pra saber fazer a relação entre esses parágrafos, tá bom? E o fluxo é a velocidade com que esse volume vai estar. Eu tenho uma velocidade mais baixa de 40 até uma velocidade mais alta de 60 litros por minuto. Em PCV, o fluxo é livre, por isso que ele é mais sincronico. Já em VCV, você vai estabelecer, ventilha esse meu paciente com XML lá, de volume, e a velocidade de entrada é 40 litros por minuto. É tranquila. Gera um pico menor, umas pressões menores. E ok, se necessário, né? Porém, se a demanda do paciente estiver alta, pode levar a sincronias. Então, é mais viável, mais confortável você entregar logo pra ele, com a velocidade um pouquinho mais alta. Principalmente se a demanda dele estiver alta. Agora, a pressão tá lá em cima, o pico tá lá em cima, tudo. Lógico que a entrada, né? Tá entrando mais rápido, gera mais pressão de pico, tudo. Não, então assim, não tá bom? Vamos precisar diminuir um pouco a velocidade de entrada, ok? Diminui um pouquinho a velocidade de entrada pra você controlar isso aí. Mas pra não gerar sincronias também, possivelmente você vai ter que ajustar a situação desse doente, tá? Porque esse time aí tem as sincronias e aí vai ser ruim também pra ele. Fechou? Esses são os parâmetros BCB e PCB. E aí, pra finalizar, o PSB, gente. Fio A2, você vai estar usando, pra você usar, pra você colocar ele em PSB, treinar ele, fazer um desmame, seja lá o que for, esse paciente vai ter que estar, de preferência, usando Fio A2, abaixo de 50%. Tá bom? Agora, mesmo raciocínio da PIP, mesmo raciocínio da sensibilidade, lembrando que a sensibilidade é importantíssima, tá bem ajustada, porque agora todos os ciclos vai depender do esforço do paciente. Então, ele tem que estar bem sincrônico. Então, mais atenção ainda no ajuste da sensibilidade, mais fino e individualizado, tá? Pra esse paciente sem receita de bolo. A gente começa com a receitinha do bolo, mas ajuste conforme a necessidade do doente. Beleza? Volume, você só vai monitorar. Só vou monitorar. Tá bom? Porque o volume que ele vai gerar vai depender do suporte que você vai dar e da força que ele tem pra gerar aquele volume. Tá bom? E aí você vai monitorar de acordo com o que seria ideal ali pra ele. Tá bom? A pressão, você não dá uma pressão controlada, mas você dá uma pressão de suporte. Que é o quê? Mínima de 7. Máxima de 20, em torno de 20 centímetros de água. Se ele estiver precisando de mais de 20, gente, possivelmente, PSV não tá bom pra ele, talvez não seja o momento ainda. Tá? E aí, obviamente, quanto menos suporte você dá, menos volume ele gera. Ou seja, mais força ele vai ter que fazer. E tudo bem se você estiver treinando ele pra sair dele. Agora, se ele estiver fazendo esforço, sudorei, bateu a água de neve, ele estudou. Opa! Então, esse suporte não tá bom pra ele. Você vai ter que dar mais suporte. Também nem precisa esperar ele chegar nesse ponto, tá? Você já vê pelo esforço dele que 7 tá pouco, 10 tá pouco, você tem que usar 12, por exemplo. Então, você vai ajustando conforme você vai avaliando o doente. E lembre-se também de não perder tempo. porque, ah, eu vou botar 18 aqui, 16, e às vezes o paciente aguenta 8, aguenta 10, e aí você perde time, aumenta o tempo dele ali, sem necessidade, tá? Poder estar adiantando o desnome dele. Tá bom? Então, muita atenção nisso. Como é um modo livre, você não dá frequência, você não estabelece tempo índice, a relação entre eles, você vai só monitorar também, você não vai manipular, você não dá pausa índice, você não estabelece o fluxo, porque o fluxo também é variado. Ou seja, o que que você ajusta em perceber? Os parâmetros universais, de fio da sensibilidade, e uma pressão de suporte. O resto, você apenas monitora, de acordo com as necessidades desse doente. Fechou, galera? Então, é isso. Obrigada pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá no canal do YouTube, Ventilação Mecânica Prática, procura lá em canais, tá bom? Quem não estiver vendo aqui no canal, quem já está no canal, dá um like aí, curte, pra gente continuar compartilhando mais ventilação com vocês, beleza? Valeu, galera! Um beijão!